E uma adutora rompeu pela segunda vez em menos de um ano, próximo à rotatória do Coroado. O resultado foi trânsito lento, muita reclamação dos motoristas e moradores da área até um hospital que ficaram sem água. A fila de carros e ônibus do transporte público passava da feira do Coroado, mas o gargalo mesmo foi ao lado da rotatória do viaduto Gilberto Mestrinho. A adutora rompeu no sentido bairro-centro e causou lentidão no trânsito e muita reclamação de quem tentava chegar ao trabalho. Hoje provavelmente eu vou me atrasar. Complicado, mano, mas a gente tem que, todo dia tem que passar por isso aí, né? Motoristas da Zona Norte que usaram a Avenida das Torres para sair na Zona Leste também reclamaram. Por causa do rompimento, moradores da área do Coroado e até do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio ficaram sem água desde as primeiras horas da manhã. Segundo os funcionários da Manaus Ambiental, a tubulação sofreu uma rachadura. E para que a passagem de água seja normalizada, é preciso fazer a substituição por um outro tubo, como aquele ali em cima do caminhão. Em nota, a Manaus Ambiental informou que o abastecimento de água foi interrompido no fim da noite de ontem para uma manutenção na rede. E que a previsão de término do serviço era no fim da manhã desta sexta-feira. Agora o futebol foi apresentado hoje à tarde. O novo time do Nacional para a temporada de competições deste ano. E tem nomes conhecidos do futebol regional. Ao todo, 28 jogadores. As novidades por enquanto são o lateral Paulo Rocínio, os atacantes Paulinho e Rony, que vieram de times locais. O restante são contratos renovados e alguns vieram do time de base. Também tem jogador de fora, é o goleiro Douglas, que jogou em dois times de São Paulo. Temos três competições muito importantes, que é o estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E o trabalho está sendo intenso, a gente está fazendo o melhor possível para poder agora, nessa temporada de 2018, fazer o nosso melhor. O novo técnico, Sinomar Naves, também foi apresentado hoje. Nós demos continuidade ao trabalho dentro de campo, trazendo uma comissão técnica que já conversávamos há algum tempo. Apesar da mudança do treinador de última hora, a filosofia mantém-se a mesma. A única coisa que mudou é que nós tiramos, saiu um treinador, voltou outro, mas não teve nenhum tipo de impacto no elenco, na comissão técnica. É tudo mantido conforme nós planejamos o ano todo. Há 15 dias da estreia do Nacional no Campeonato Amazonense de Futebol e ao mês da Copa do Brasil, a prioridade do novo técnico é intensificar os treinos, não só pelos resultados da equipe, nas duas competições, mas também caso haja necessidade de mexer no elenco. Nós vamos aproveitar esse tempo que temos até a estreia, para que a gente possa ajustar a equipe dentro da parte tática, dentro da parte coletiva. O primeiro jogo do Leão da Vila é dia 20 de janeiro contra o Manaus Futebol Clube pelo Estadual. Em fevereiro, o segundo contra a Ponte Preta de São Paulo pela Copa do Brasil. 2018 pode ser um ano bom para quem busca estabilidade financeira. É que mais de 10 concursos públicos estão previstos para este ano e a maratona de estudos já começou. Na ponta da caneta, eles depositam sonhos. Toda anotação feita é importante. O desemprego e a crise financeira fizeram muita gente se dedicar ainda mais aos concursos públicos. O amazonense está acordando para os concursos públicos, porque anteriormente ele estudava em cima da hora. A partir do momento que tinha o edital, ele começava a estudar. Agora não, está mudando. O aluno está estudando antes do edital. Ainda são poucos, mas estão estudando. Só no primeiro semestre deste ano, quatro concursos devem ser realizados. Polícia Militar, Polícia Civil, SEMED e Defensoria Pública do Estado. E isso tem lotado as salas de aula de cursos preparatórios aqui da capital. Neste curso preparatório, no centro de Manaus, os alunos têm uma carga horária de três horas de aula por dia, cinco vezes na semana. Mas para ter acesso à apostila e aos simulados, é preciso investir 300 reais. Quem é concurseiro não vê como um custo, vê como um investimento. Então você se preparar para alcançar essa meta, acaba sendo válido. É, assim como existem os concurseiros, tem também aqueles alunos que se preparam para um concurso específico. Foi o caso desta professora que vai fazer a prova da SEMED e pela primeira vez se matriculou em um curso preparatório. Apesar do pouco tempo de curso, mais o conteúdo e os professores conseguem nos dar um esclarecimento. A temporada de concursos continua no segundo semestre, com as provas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público da União e SEDUC. A dica é antecipar os estudos e torcer para vir na prova o que foi visto em sala de aula. O curso faz a parte dele, o aluno tem que fazer a dele também. Não adianta ele vir aqui no curso, estudar três horas somente, chegar em casa, fechar os livros, fechar o caderno e não ter mais nenhuma participação nos seus estudos. Aí fica difícil para ele. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo portal Em Tempo. Também na nossa página no Facebook ou ainda na nossa página no YouTube. Amanhã tem Jornal em Tempo, às 17h15, edição de sábado. Um ótimo final de semana para você. Jornal em Tempo, às 17h15, edição de sábado. Música 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 Música